Bom dia a todos e a todas. Esta live faz parte da jornada de formação do PT, destinada a disseminar o modo petista de governar para os nossos pré-candidatos. Essa já é a sexta live da primeira fase que discute os eixos do modo petista de governar. Na segunda fase, discutiremos as políticas públicas específicas como saúde, educação, mobilidade urbana, enfim, todos os temas que compõem a atividade municipal. Hoje, estamos neste momento com Tereza Campeiro, feminista do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Dilma e hoje é pesquisadora associada da Universidade no Reino Unido. Patrícia Ananias, que é o nosso deputado federal, foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e ministro de Desenvolvimento Agrário e foi prefeito de Belo Horizonte. Nós vamos ter três rodadas de perguntas para tentar cobrir os vários aspectos relacionados a esse eixo do modo petista de governar. Primeiro, nós vamos falar com a nossa ministra Tereza. Ela terá dez minutos. E é comum, quando falamos em desigualdade, pensarmos na falta de renda da população mais pobre. Pergunto à Tereza. Essa é a única dimensão da desigualdade? Tereza, com a palavra, você tem dez minutos para expor. Bom dia, boa tarde, querida Bené, Patrus, todos que nos assistem. É uma honra muito grande estar aqui com vocês dois. Uma honra, primeiro, participar, poder ter a oportunidade de ser parte desse processo de formação, discutindo o modo petista de governar, mas especialmente com vocês dois, Bené e Patrus, que não só têm uma vivência extraordinária, como gestores, construindo políticas públicas, e não só, eu acho que sendo parte do nosso modo petista de governar, mas, inclusive, nos ajudaram a forjar o que a gente chama de política social hoje. O que a gente chama de política social hoje é muito diferente do que se falava de política social lá na década de 60, 70, que era uma coisa muito menor. Tinha aquela ideia da ajuda, tinha a ideia de que a pessoa é pobre porque a pessoa era mal-sucedida, e a gente acabou construindo uma nova forma de enxergar e de discutir a agenda social, que não é mais secundária, passa a ser central no governo, onde a compreensão de que a pessoa é pobre porque foi excluída, porque não teve um conjunto de oportunidades, então, de que é direito, educação, saúde, assistência social, como direito e não como ajuda. Então, isso que a gente chama hoje de política social, inclusive, faz parte desse processo de construção, o PT foi central nessa construção, e vocês dois, Bené e Patrus, então, assim, uma honra muito grande para mim estar com vocês aqui. A pergunta sobre desigualdade, ela é uma pergunta super importante e estratégica, porque é muito comum as pessoas acharem isso, que a gente está falando de desigualdade, a gente está falando de desigualdade de renda. E, para nós, nunca a desigualdade foi só renda. A gente sempre olhou o cidadão como integralmente. Agora, não é fácil atender os direitos de forma integral, porque o Estado acaba sendo fragmentado, em secretaria, em pedaços da administração, apesar do indivíduo pobre, vulnerável ou não, ser um cidadão integral. Então, a gente sempre defendeu, isso é parte que organiza o modo petista de governar, olhar o cidadão integralmente. Agora, às vezes, Bené, a agenda de renda nos ajuda, inclusive, para ser uma bússola. Então, assim, se a pessoa é pobre de renda, muito provavelmente ela é pobre das outras coisas também. Essa é uma frase que a Ana Fonseca sempre usava. Se é pobre de renda, provavelmente você vai ser pobre de água, pobre de esgoto, pobre de educação, pobre de saúde, pobre de creche, pobre de cultura. Então, não necessariamente é de tudo ao mesmo tempo, mas é também como se fosse um indicador, uma pequena bússola para nos ajudar a olhar. Nós queremos governar para todos, não queremos governar só para alguns. Agora, prioritariamente, você tem que começar por aqueles que mais precisam. Então, como você organiza a sua agenda, tem que ser reduzindo desigualdades. Então, quando a gente fala em desigualdade, nós estamos falando para todos. Quando a gente fala em desigualdade, não é só renda. A renda é um indicador importante, porque ela nos ajuda a olhar, ela nos ajuda a chegar mais perto dessas muitas desigualdades, mas nós queremos enfrentar os problemas e as desigualdades em todas as suas dimensões. E, muitas vezes, que eu acho que isso também é uma coisa importante, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos futuros gestores, se darem conta também, que, muitas vezes, quando a gente resolve algumas das desigualdades, isso tem impacto na renda. Porque, parecendo que não, que você dá a renda e resolve as outras coisas. Mas, não, às vezes, você dá as outras coisas e resolve a renda. Pegar o exemplo, por exemplo, de remédio. Farmácia Popular, que agora o governo Bolsonaro quer terminar. Bom, muitas vezes, a família gasta uma parte grande da renda em remédio, se é hipertenso, se tem uma doença crônica. Quando você cria uma política pública, como foi a Farmácia Popular, ou a Prefeitura viabiliza que o remédio chegue na população, você está, na verdade, resolvendo também um pedacinho da desigualdade de renda. Ou o PNAE, que o Patrus nos ajudou tanto a construir o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pô, se o menino é menina, come na escola, faz duas refeições na escola, a parte de segurança alimentar dele, nutricional, em grande medida, está resolvida ou bem encaminhada. Então, isso também economiza na renda da família. Então, às vezes, a gente pensa na renda como sendo central, mas nós queremos enfrentar as desigualdades como um todo. Reduzir o tempo de transporte, de melhorar acesso à água, não ter água potável, por exemplo. É difícil pensar numa pobreza maior do que você não ser pobre de água. Então, a ideia de construir direitos, então, nós não estamos falando da desigualdade como ajuda, nós estamos falando do direito, e nós fizemos, construímos um instrumento que eu acho que é estratégico para as nossas prefeituras, que é o Cadastro Único. O Cadastro Único foi uma ferramenta que nós construímos, a Bené começou a construir lá na ponta, depois o Patruza sumiu, comandando e liderando esse processo, depois eu peguei já, herdando isso tudo que vocês tinham caminhado. O Cadastro Único, como ele tem informação sobre o conjunto das carências e dos não-acessos, como que é feita a casa, se todo mundo estuda ou não, então, você tem um conjunto de informações, ele acaba sendo um bom mapa das desigualdades e de como a gente enfrentar essas desigualdades. Então, as prefeituras, eu acho que elas vão chegar com essa ferramenta, com esse instrumento, que pode ser, inclusive, melhorado, porque depende da própria prefeitura, e pensar o plano de governo tendo essa questão das desigualdades como central. Então, eu acho que essa é uma questão estratégica e fundamental. Nós avançamos muito nesses 30 anos, tanto no combate à pobreza quanto das desigualdades. A gente sabe que desigualdade não é só isso, Bené, desigualdade também está... Quando a gente fala de pobre, o Brasil tem 54% da população, 55% da população negra, mas, quando você fala dos pobres, eles são 74%. Então, quando a gente fala de desigualdade, você também está falando de cor e raça, você também está falando de gênero, você também está falando de idade, então, você está falando de direitos e acessos, mas quem menos tem direito e acesso é exatamente a população preta. Então, essa eu acho que é uma agenda estratégica e central que organiza as nossas outras agendas. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. e não ter passado o tempo. São dez minutos, aí você me dá um... Obrigada, minha querida. Eu vou pedir agora, que eu esqueci de fazê-lo no... Antes, Patrô, de pedir licença a você, eu quero me apresentar, eu sou Benedita da Silva, estou moderando, estou moderando, aqui não é um fantasma, aqui está moderando, não é um fantasma, estou moderando, aqui hoje, essa nossa live. E agradecer também àqueles que estão, àquelas e aquelas que estão nos acompanhando. Eu faço a seguinte pergunta para o nosso ministro Patrôs. Uma das principais características do modo petista de governar é a inversão de prioridades. Você aplicou isso em Belo Horizonte quando você foi prefeito, é claro. Você poderia, então, explicar esse conceito e dar exemplos relacionados às políticas sociais? Com você, ministro. Dez minutos. Muito obrigado, Bené. Um abraço muito afetuoso para você, minha querida colega, companheira na Câmara dos Deputados. Quero saudar também com muito carinho a Tereza, nossa parceira nas políticas públicas sociais, e saudar todas as pessoas que estão sintonizadas conosco, ou que vão estar, em outros momentos também, sintonizadas com essa nossa conversa, conversa, com essas nossas reflexões. A questão da inversão de prioridades vinculada ao modo petista de governar foi o eixo da nossa campanha exitosa para a Prefeitura de Belo Horizonte. Na Prefeitura, nós colocamos duas prioridades fundamentais. Primeiro, implantamos o orçamento participativo. Eu penso que foi muito importante, porque as pessoas, nas suas comunidades, nos seus bairros, nos seus espaços de vida e convivência, depois em assembleias que envolviam a cidade inteira, as pessoas decidiam as prioridades. Onde e como aplicar o dinheiro público? São as pessoas que vivem nas comunidades mais pobres, nas vilas, nos bairros, nas comunidades, que sabem dos seus problemas e das suas demandas, das suas necessidades. Eu penso que essa democratização do poder, essa ampliação dos espaços para o exercício dos direitos e deveres da sociedade, as pessoas exercerem os seus direitos e deveres políticos no dia a dia, foi muito importante. Foi um grande acontecimento na história de Belo Horizonte. E aí, através do orçamento participativo, nós começamos também a fazer a inversão de prioridades, porque as pessoas começaram a colocar na pauta, em nossas prioridades, as suas necessidades. Assim que nós chegamos na prefeitura também, ao mesmo tempo que nós implantávamos o orçamento participativo, nós também já tínhamos algumas prioridades bem definidas. Uma delas, a implantação das políticas públicas da assistência social, como a Tereza colocou muito bem, retirando a assistência do assistencialismo, do clientelismo e colocando no campo das políticas públicas, no campo dos direitos. Coincidiu o início do nosso mandato, coincidiu o início da década dos anos 90, já tem um bom tempo, 1993, que nós começamos, logo no início do nosso mandato, entrou em vigor a LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. E nós tivemos, então, a responsabilidade de implantarmos, em Belo Horizonte, a LOAS, iniciando as políticas públicas da assistência social. E nós também iniciamos as políticas públicas da segurança alimentar. Nós criamos em Belo Horizonte a Secretaria de Segurança Alimentar, implantamos o restaurante popular, melhoramos de forma muito vigorosa a merenda escolar, levamos a merenda para as creches, não apenas para as creches públicas, também para as creches comunitárias, que existiam e existem em Belo Horizonte, e decorrem de um belíssimo movimento que marcou a cidade nos anos 1970, 80, que foi um movimento popular pro-creche. Então, foram políticas muito voltadas para as pessoas mais pobres, assistência social, segurança alimentar. E também nós estabelecemos uma prioridade, sobre a qual eu quero falar um pouco mais à frente, que foi o trabalho com as crianças e adolescentes em situação de rua. No início dos anos 1990, esse era um gravíssimo problema em Belo Horizonte. Segundo dados oficiais e de organizações não governamentais, nós tínhamos em Belo Horizonte em torno de 600 crianças e adolescentes vivendo na rua ou passando a maior parte da sua vida na rua. Não tinham família ou eram famílias já muito fragilizadas pela questão econômica, social, e elas passavam a maior parte da sua vida nas ruas. Nós iniciamos, então, um trabalho muito vigoroso, integrando todas as áreas da prefeitura. Essa é uma questão importante que nós vamos tratar um pouco mais à frente, que é a integração das políticas públicas. Todas as secretarias, todos os órgãos da prefeitura foram orientados por nós para ter a questão da criança e do adolescente como sua prioridade. Criança e adolescente, no geral. Aí priorizamos também a educação, a saúde, a cultura, o esporte, mas uma atenção especial para as crianças e adolescentes pobres e uma atenção especialíssima para as crianças e adolescentes que viviam, então, nas ruas de Belo Horizonte, faziam arrastões, era o grande problema da cidade na época. E quando nós assumimos o compromisso de enfrentar e resolver esse problema, muita gente não acreditou, como muita gente também não acreditava que nós implantássemos as políticas de segurança alimentar, porque Belo Horizonte não tem área rural. Nós fizemos, então, parcerias com sindicatos de trabalhadores rurais, associações, agricultura familiar, e essas agricultoras e agricultores familiares, sindicatos, cooperativas, passaram a vender diretamente os seus produtos em Belo Horizonte através de programas cujos nomes falam por si, programas Abastecer, Safra, Direto da Roça, Comboio do Trabalhador. O fato é que nós colocamos a questão da segurança alimentar, a questão da assistência social, integrado com essas políticas voltadas para a criança como o grande centro do nosso governo. Claro também que nós priorizamos as políticas de sempre, fundamentais, educação. Eu fui o relator da lei orgânica de Belo Horizonte na Câmara de Vereadores antes de ser prefeito. A Constituição Federal e as Constituições Estaduais definem 25% dos recursos municipais para a educação. Nós colocamos na lei orgânica 30% e cumprimos rigorosamente esse objetivo, como cumprimos também a meta de vincularmos 12% para a saúde. E essas prioridades, esses recursos eram definidos também amplamente discutidos nas assembleias do orçamento participativo. Eu penso que essa questão da inversão de prioridades que a Tereza colocou, claro que nós temos que governar para todos, mas nós temos que, sobretudo no momento que nós estamos vivendo de escassez de recursos e o desgoverno Bolsonaro desmontando as políticas públicas sociais, eu penso que nós devemos assumir como compromisso das nossas gestões municipais um compromisso muito especial com os mais pobres, com aqueles que têm fome e sede de justiça, com pessoas que muitas vezes sequer foram atendidas pelo poder público. A demanda é completa em todas as frentes. E na linha do que a Tereza colocou bem também, eu penso que é importante nós trabalharmos, na próxima intervenção, pretendo aprofundar isso um pouco mais, essa questão da integração das políticas públicas. Não é uma política específica que resolve. Nós implantamos, por exemplo, no Brasil, e foi uma belíssima experiência, o programa Bolsa Família, que a Tereza conhece bem, também desenvolveu, a Benedita, mas o Bolsa Família foi um programa exitoso porque não foi um programa isolado. Nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, da segurança alimentar, com a educação e com a saúde através das condicionalidades, com as políticas de inclusão produtiva. Então, o que resolve efetivamente o que dá sentido às políticas públicas é a sua integração em torno de um objetivo maior, que é garantirmos o direito à vida. A vida em plenitude para todas as pessoas a partir dos que mais precisam. Eu penso que estou dentro do meu tempo mais corrazoável. Então, vamos lá, vamos continuar. Muito bom, viu? Vocês dois juntos é um orgulho enorme assisti-los. Bom, agora vamos passar à nossa querida ministra, Tereza, que terá também mais dez minutos. e eu vou fazer a seguinte pergunta. O que se espera dos prefeitos que se elegerão em 2020 no que se refere às políticas sociais? A outra é como dar conta das necessidades que estarão colocadas aos novos prefeitos? E a outra é que dimensões será importante priorizar? Bené, querida. Você está muito bem aí nesse teu papel de mediadora, certo? Está uma estrela. Vamos lá. Muito legal esse programa aqui contigo e com o Patrus. Bom, eu acho que é assim, tem uma coisa que eu acho que eu gosto bastante de falar e que eu acho que a gente já falava isso lá há 30 anos atrás, o Patrus foi lembrado da administração dele lá em 93, que foi uma referência no Brasil todo. Eu sabe que o meu primeiro emprego como economista, Patrus, foi na prefeitura com o Olívio. Eu formada com um mês de formada foi o meu primeiro emprego com o nosso querido Olívio Dutra, que foi outra grande referência na discussão do orçamento participativo e da inversão de prioridades. E eu lembro, a gente agora na Rio Mais 20, agora, 2012, parece que foi ontem, mas já faz oito anos, a agenda global de discussão dos objetivos de desenvolvimento sustentável era como o social, o econômico e o ambiental se integram. E eu lembro que a gente já falava disso lá desde o primeiro livro do modo petista de governar, que você não pode ter o social separado do ambiental, do econômico, mas talvez a gente não tivesse essa formulação tão organizada, ela veio se desenvolvendo, mas a ideia sempre colocou muito isso, que antigamente, antes das nossas administrações e antes da Constituição de 88, era como se o importante fosse o econômico, o desenvolvimento e o social era sempre uma coisa secundária, no máximo, achava a área da educação importante, mas as outras não só eram secundárias, áreas marginais, em especial, acho que a assistência social, como tinha isso que o Patrício colocou, não tinha a ideia do direito, era sempre a ideia da ajuda, tinha aquele primeiro damismo que reinava, tinha também a ideia do voluntário, que não era profissional, você fazia área social porque você era uma pessoa boa, era voluntário, e não a ideia da profissionalização como política pública, se é uma política pública continuada, ela tem que ser profissional, que bom que tenha voluntários, que bom que exista filantropia, mas o Estado tem que trabalhar de forma profissional, e a partir de uma das questões centrais do modo petista de governar, é exatamente a centralidade da agenda social, ela é tão central quanto a agenda econômica, e a gente não gosta de separar, essa é, ah, tem o importante ao econômico, não, não tem econômico sem social, não tem social sem ambiental, então, economicamente sustentável, socialmente justo, então, a ideia de, essa ideia, ela hoje, eu acho que ela está muito mais desenvolvida com o debate do desenvolvimento inclusivo, não é? Então, quando a gente fala do social, o social puxa muito para essa agenda que você está falando de inclusão social, e a inclusão social envolve inclusão em todos os sentidos, também no econômico, não é? Então, eu acho que tem uma discussão, que é uma discussão muito importante, que também está dentro da nossa agenda, no modo de petição de governar, que é o debate da porta de entrada, não é? O Estado e a assistência social em grande medida funciona assim, o cadastro único em grande medida funciona assim, mas todas as outras políticas têm que ter essa ideia, que muitas vezes o cidadão bate numa porta, e aí, qual é a reação? Ah, não, não é aqui, é lá na outra repartição, é lá na outra porta. O Estado tem que recolher, acolher esse cidadão com uma porta de entrada, e a assistência social tem feito isso muito bem, as políticas sociais acabaram incorporando isso no país, isso é uma dimensão na política social que é muito importante que as nossas prefeituras consigam ter isso muito claro, da porta de entrada, então a política social ela acaba sendo porta de entrada para as outras áreas também, então, como incluir? Essa é a pergunta, eu quero incluir o cidadão, os jovens na rua, você queria acolher, você queria dar, não só garantir os cuidados, você queria garantir inclusão na educação, você queria garantir inclusão na sociedade, então, quando a gente está falando da agenda social, você está falando do processo de inclusão, e o processo de inclusão envolve conhecer a cidade, conhecer a população, ouvir a cidade, então, essa agenda social, ambiental, econômico, ele também tem que ser uma agenda de escuta, o Patrúcio falou bastante do orçamento participativo, que é uma das formas principais de se ouvir, principalmente na prefeitura, que você está tão próximo do cidadão, você tem essa condição de, inclusive, ter esse contato direto através de assembleias, tem os nossos conselhos, que têm que funcionar e que têm que ser valorizados, e a área social, ela tem todas as frentes, ela tem conselho, você tem conselho na área de segurança alimentar, você tem conselho na área social, de assistência social, você tem conselho na educação, você tem conselho na saúde, que é também a forma de estar, não só ouvindo os profissionais ou ouvindo a sociedade, mas também ouvindo os usuários diretos das políticas sociais, que também foi um ganho fantástico e uma das lutas que a gente travou não só como prefeitos, não só nos nossos governos, mas também nossos parlamentares. Então, a ideia de a agenda social, ela vem avançando cada vez mais. No Brasil Sem Miséria, por exemplo, a gente começou a trabalhar com três grandes frentes, que tem que trabalhar junto, mas você tem a frente de renda, você tem o processo de inclusão produtiva e econômico, e você tem o processo de inclusão nos acessos. Então, muitas vezes, a família chega para se inscrever no Bolsa Família, no município, o que a rede de assistência faz? Referência e contra referência, eu quero saber se essa criança está na escola, eu quero saber se ela está sendo atendida e aonde, num posto de saúde, quer dizer, a gente está tentando olhar esse conjunto de agenda e muitas vezes também o processo de inclusão produtiva. Pegar um exemplo que acontece, que é muito comum nas nossas prefeituras, a gente ter todo um vínculo com a economia popular e solidária, tentar incluir numa agenda de cooperativas, numa agenda de organização e associação. Então, como garantir que esse processo de inclusão seja um processo onde o social e o econômico se encontrem? E o cidadão, na verdade, está querendo ser incluído em tudo, o máximo, ele vinha sendo excluído, a política social, o processo de inclusão. Então, tem uma parte da agenda, quando o prefeito pensa na agenda social, ele tem que estar pensando na agenda social no conjunto das frentes. Por exemplo, vai fazer obra de infraestrutura, vai fazer obra, eu estava com o nosso prefeito Marinho, de São Bernardo do Campo, ele estava dizendo, não, nossas obras do Minha Casa Minha Vida aqui, os moradores que iam morar na casa estavam fazendo parte das obras, que é um jeito de você estar pensando num processo de inclusão, de treinamento, dos pedreiros, quem precisa, porque tem gente que é pobre, mas trabalha, está trabalhando, mas tem gente que quer também contribuir, quer estar numa frente numa obra, tem a economia popular e solidária, eu quero estar pensando na coleta seletiva, como que eu trabalho com catadores, como eu passo o processo de inclusão, garantindo que isso também seja uma agenda ambiental. Então, tem todo um processo de construção da agenda social que passa por olhar essa agenda social como desenvolvimento social, que é a agenda que a gente passou a discutir, viemos evoluindo lá desde as nossas primeiras prefeituras para chegar nesse conceito generoso de que não adianta falar em desenvolvimento econômico sem desenvolvimento social, e que quando eles andam um puxa o outro, na verdade. Então, a cidade, não existe uma cidade bem desenvolvida onde uma grande parte da população está excluída, onde uma parcela da população é pobre, onde uma parcela da população está sofrendo, está insegura, está desnutrida. Então, o processo de desenvolvimento tem que ser um processo que olha o social como não só parte importante, mas como parte estratégica do desenvolvimento. Então, essa ideia de que o social não é gasto, o social é investimento, que é uma coisa que o Lula, inclusive, sempre falava, que o pobre não é problema, o pobre é solução. À medida que você inclui essa população toda que estava fora, o orçamento participativo é uma forma de que sempre foram excluídos do orçamento e garantir que eles sejam não só parte do orçamento, mas motor do processo de desenvolvimento e de crescimento da cidade. Então, eu acho que essa agenda de olhar o social como centro, de olhar o social articulado com o ambiental e com o econômico, que já faz parte do modo petista de governar e que hoje está incorporado, por exemplo, pelas Nações Unidas. Então, hoje já é uma agenda que está para além do modo petista de governar, mas que nós continuamos defendendo fortemente, e que é a agenda da inclusão. Vamos fazer desenvolvimento inclusivo. Essa é a nossa palavra de ordem. Muitas vezes, não sei se eu tenho ainda uns minutinhos, mas assim, as pessoas falam assim, ai, é ruim focalizar. Nós não trabalhamos com focalização, gente. Às vezes, você tem que botar uma lupa. Nós queremos políticas universais, de saúde, de educação, de assistência, mas também não adianta ficar falando, ah, todo mundo vai ter, porque tem os que não têm e nunca tiveram nada. Como a gente bota uma lupa... Como a gente bota uma lupa naquele bairro, que é o bairro mais distante, que é o bairro... Às vezes, é até mais caro, né, Bené? Foi governadora. O Patrusco, que foi prefeito, sabe disso, que às vezes você fala, ah, não, é mais barato botar aqui, porque já tem tudo. Aí você bota aqui, é barato por quê? Porque já tem asfalto, já tem água. Você vai botar uma escola longe, onde não tem água, onde não tem transporte, onde não tem esgoto, você acaba tendo que levar tudo. Mas é isso mesmo, porque a hora que você bota esses... A escola, junto, está indo conjunto das outras políticas. Então, nós queremos botar uma lupa também para enxergar aquele que está excluído que tem que ser incluído. Então, eu acho que fica... Não dá para a gente fazer essa discussão de, ah, vamos só olhar... Ah, foi só olhar esses aqui e não vai fazer uma política generosa, como é o Bolsa Família. Tem gente que acha que o Bolsa Família vai pegar 22% da população para tudo. É muita gente. Tem gente que queria que o Bolsa Família virasse 5%, lembra, não é? O Temer, por exemplo, no Ponte para o Futuro, achava que ele tinha que ser 5%. Quer dizer, pega aquele que já está à beira do colapso. E não. Nós temos que, na verdade, expandir o Bolsa Família, alargar o Bolsa Família para aquele ponto. Hoje, inclusive, está claro para todo mundo como tem uma política larga, generosa, foi, de certa forma, o que garantiu que as coisas estivessem funcionando. Então, acho que essa é uma discussão central da agenda social, que é o econômico, o social e o ambiental têm andado juntos. Muito bem, muito bem. Vamos dar continuidade a essas preciosidades. Patrus, você governou BH durante uma crise econômica na década de 90. Os prefeitos eleitos em 2020 terão que governar com uma crise econômica ainda pior. Que medidas você implementou à época para ajudar a população afetada pela crise? Não é fácil, dez minutos. Primeiro, Bené, eu penso que nós devemos refletir o momento que nós estamos vivendo mesmo, sabe assim? A questão levanta essa... Era difícil nos anos 1990, o país vivia uma crise econômica, social, mas eu penso que hoje está pior, porque nós temos um desgoverno e temos uma crise em todas as frentes, uma crise completa. econômica, política, social, ambiental, cultural, ética, incide no campo dos valores, então eu penso que nós vivemos realmente um momento muito difícil e desafiador no Brasil hoje com esse desgoverno. E isso incide também especificamente em Minas Gerais, uma realidade que eu conheço melhor, onde nós temos também um desgoverno afinado com essa linha do neoliberalismo, do Estado mínimo e da total quebra de valores relacionados com a convivência social, com o respeito, com a solidariedade humana, com a justiça, nós somos seres comunitários, não existe o ser humano sozinho, daí a dimensão da política, da polis, da cidade. Se nós somos seres societários, comunitários, fundamental o desenvolvimento dos valores éticos relativos a essa convivência, a questão da justiça, da dignidade humana, a importância das políticas públicas no desenvolvimento das pessoas, das famílias, das comunidades, que é o objetivo do Estado, o Estado democrático de direito, fundado em princípios éticos, que é proporcionar, criar as condições para que as pessoas possam desenvolver individual e coletivamente as suas potencialidades na perspectiva da construção da paz e de uma convivência mais elevada. Então, nós vivemos hoje realmente uma condição muito diversa. As prefeitas, os prefeitos que elegermos agora em 2020, companheiros e companheiros do PT, da esquerda, do campo democrático popular, vão enfrentar, seguramente, desafios usados, porque existe uma integração muito grande entre as políticas federais e as políticas estaduais e, sobretudo, municipais. Nós temos o SUS, que está sendo desmontado, o Sistema Único de Saúde, que integra os três entes federados na mesma linha o Fundeb, que nós estamos tentando preservar desesperadamente no Congresso Nacional, a integração também das responsabilidades no plano nacional, estadual e municipal em relação a esse desafio fundamental que é a educação, educação pública em todos os níveis, foi com esse espírito também que nós consolidamos os SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, integrando os entes federados e nós construímos também as políticas públicas de segurança alimentar, aprovamos no Congresso a Lusã, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional que está sendo desmontada, conseguimos colocar o direito à alimentação como direito constitucional na Constituição, porque não estava, inclusive. Então, nós estamos vendo um desmonte completo e isso vai ter uma incidência terrível, penosa nos municípios. Então, vai exigir dos gestores, das gestoras municipais uma criatividade. Aí eu penso que o desafio tem que estabelecer prioridades. Os recursos públicos, sobretudo nesse contexto muito diverso, os recursos públicos municipais não serão, não vai dar para fazer tudo que nós queremos, enfrentar todos os desafios. Então, nós temos que estabelecer prioridades. Para estabelecermos prioridades, o primeiro caminho que eu vejo é a participação, é a democracia participativa, é nós retomarmos com todo vigor o orçamento participativo e ampliarmos o orçamento participativo para o planejamento participativo. As pessoas participarem também, democraticamente, da forma mais ampla, na formulação das políticas públicas, através dos planos plurianuais, das leis e diretrizes orçamentárias, através dos planos setoriais. Eu penso que esse é um desafio fundamental, porque só vamos estabelecer prioridades corretas ouvindo as pessoas, as suas comunidades, nos seus locais de vida, de trabalho, especialmente os mais pobres, que são os que mais participam, como participaram em Belo Horizonte do orçamento participativo, porque eles sabem da importância das políticas públicas na sua vida. Eu penso que esse é um papel fundamental. E é claro que nesse contexto nós temos também que marcar com muito vigor a opção preferencial pelos pobres, a inversão de prioridades. Nós já falamos sobre isso, a Tereza falou, mas é importante lembrar sempre que onde os recursos são escassos, nós temos que ter uma atenção especial com aqueles que mais precisam, que historicamente foram menos assistidos e que muitas vezes sequer foram assistidos. Mais do que isso, foram abandonados e muitas vezes humilhados por várias razões, além da questão social, a questão racial, a questão das mulheres, a questão dos mais frágeis. Então, eu penso que essa é uma decisão fundamental que precisa ser colocada desde logo. Os nossos prefeitos, prefeitas, não terão uma vida fácil nessa conjuntura profundamente adversa que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vejo que nesse contexto também é importante nós discutirmos com as pessoas a questão dos impostos, dos tributos. Uma discussão séria. Isso que nós fizemos em Belo Horizonte. Nós aumentamos bastante o IPTU no primeiro ano de governo e a cidade aceitou. Eu penso que a questão também de alterar os tributos, na linha do que quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, paga menos. Quem não pode, não paga. Recebe, se necessário, para que os seus filhos e netos venham, a partir das políticas públicas eficazes, contribuir no futuro. Então, nós temos que discutir essa questão dos recursos públicos. Claro que isso exige de nós, dos gestores públicos, uma ética vigorosa, transparência, prestação de contas. E, nesse sentido, o orçamento, o planejamento participativo são muito importantes, porque as pessoas acompanham a implementação das políticas públicas e a execução das obras, garantem, portanto, a correta e criteriosa aplicação dos recursos públicos a serviço da vida, a serviço do bem comum. Nós temos que discutir com as pessoas. Educação, saúde, assistência social, segurança pública, cidadã, segurança alimentar, moradia digna, saneamento básico, custam dinheiro. Educação de qualidade, saúde de qualidade, assistência social de qualidade, custam dinheiro bastante, custam muito, custam caro. É importante que a sociedade saiba disso. E nós temos que discutir com as pessoas isso. E aqueles que podem mais têm que dar uma contribuição maior. Nós temos que discutir a questão da reforma tributária nessa perspectiva da justiça social do país inteiro e discutimos também nos municípios, a questão do IPTU, a questão do imposto sobre serviços, transmissão de bens imóveis, enfim, toda a legislação que possibilita a gestão municipal com a cobrança de impostos de uma forma devida, correta, criteriosa, transparente e provando claramente que os recursos estão sendo aplicados para o bem comum. Portanto, vão reverter em benefício da comunidade. Mas esse é um debate que terá que ser feito, não poderá ser escamoteado. Eu penso também que nós temos que pensar, e a Tereza colocou isso muito bem, eu quero enfatizar essa dimensão, a integração das políticas públicas. Já falamos sobre isso e essa integração tem que quebrar essa questão econômica, social e ambiental. Sobretudo a questão, é claro que a econômica tem que ter, por isso eu coloquei a questão tributária, tem que ter dinheiro para viabilizar as políticas públicas, um contexto em que os municípios não vão ter maior apoio do governo federal e, no caso de mim, eu só conheço bem, também não podemos ter nenhuma ilusão com relação ao governo estadual, está desmontando também o Estado. Então, eu penso que nesse contexto é importante também nós termos essa clareza de buscarmos a integração das políticas públicas, a integração também é uma forma de economizar recursos. A integração das políticas, quando eu falo da integração das políticas, eu quero enfatizar aqui e depois eu quero voltar na questão ambiental, mas eu quero concluir esse tempinho que me resta mostrando a importância das políticas sociais, a integração delas. Nós temos hoje, estou convencido, que a educação realmente é uma política pública muito especial, porque a educação trabalha nas duas pontas, ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa desde a infância, direito das nossas crianças, dos nossos jovens, é também um valor fundamental para a comunidade, para as cidades, para o país, não há projeto nacional, não há desenvolvimento do Brasil sem educação. Então, a educação, de fato, é uma política especial porque trabalha nas duas dimensões, na dimensão individual e na dimensão comunitária, coletiva, mas ninguém aprende barriga vazia. Então, a educação pressupõe a saúde, a saúde pressupõe a alimentação saudável, pressupõe o meio ambiente saudável, que a beleza lembrou bem, pressupõe a água potável, pressupõe saneamento básico, pressupõe moradia digna. Então, para nós termos educação de qualidade, nós temos toda essa base que sustente e possibilite a educação. E também sabemos que a educação deve se articular com a cultura, com o esporte, com a pesquisa, com o desenvolvimento tecnológico e científico, nessa perspectiva de termos cada vez mais políticas integradas, convergindo para este fim fundamental que eu disse e quero reiterar. O objetivo fundamental da política deve ser preservar a vida, garantir condições para que as pessoas possam cumprir o seu tempo existencial. E nós, nesse momento, ao lado de estarmos vivendo o desgoverno, o Bolsonaro, estamos vivendo também a tragédia do Covid, que está mostrando claramente a importância de nós termos a vida como sendo o valor superior, no qual nós devemos nos coesionar. E em torno deste valor maior é que todas as políticas públicas, inclusive a questão ambiental, com muita força, devem se colocar para que todos nós tenhamos a vida e possamos cumprir bem o nosso tempo existencial aqui na Terra. Eu penso que o nosso primeiro compromisso forte nesse momento é afirmarmos isso. Ninguém deve morrer precocemente, ninguém deve morrer prematuramente, ninguém deve morrer antes da sua hora, do seu limite corporal. Eu penso que a política deve assumir claramente esse compromisso e deve ser um compromisso dos nossos gestores, nas prefeituras deste Brasil imenso e tão querido. Muito obrigado por esse tempo e bom, por essa boa conversa. Obrigada, muito obrigada, foi muito bom, maravilhoso. Agora nós vamos começar, estamos quase no final, mas vamos começar a diminuir esse tempo para que a gente possa concluir aqui. Tereza agora vai para seis minutos, viu, Tereza? Porque nós temos que concluir ao meio-dia, mas vamos nós. Mas como nós começamos um pouquinho, a gente pode passar também um pouquinho de nada. Olha, Tereza, você falou sobre a necessidade de atacar as várias dimensões da desigualdade. Outro elemento importante é considerar a necessidade de integrar políticas públicas. Por que isso é importante na sua visão? E você poderia dar exemplos? Não, é ótimo essa pergunta. Logo depois da fala do Patrusco, ele já começou o assunto, eu já... Bené, querida, o Patrusco estava falando das dificuldades que os nossos prefeitos vão ter, mas nós estamos aqui contigo, que é uma honra para a gente, nossa pré-candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro, que vai ser uma das agendas estratégicas de debate, a cidade do Rio de Janeiro na situação que está a poder ter o privilégio de ter você como prefeita, vai ser um... Nesse momento, nós precisamos de gente com liderança, e isso realmente eu acho que vai ser uma questão fundamental. E a palavra integração, sabe, Bené, eu sempre... Agora virou moda, todo mundo fala em integração de políticas, coisa que a gente já fala há muito tempo, mas assim, eu vejo aqui as coisas onde eu estou, na academia, tudo agora que vai fazer tem que integrar políticas, as políticas transversais, e é um monte de palavra bonita, porque você acha que bonito integrar, só que você senta e tenta fazer isso, você vê a dificuldade, não é fácil integrar, não basta o prefeito mandar, tem que sentar todo mundo junto e faz, não dá, principalmente na agenda social, que já é uma agenda difícil, já envolve muito recurso humano, portanto, tem muita gente trabalhando, como esses profissionais com formação diferente, um que estudou para ser professor, para trabalhar com a agenda de educação, outro que tem um olhar de médico, outro que tem um olhar de assistência social, quer dizer, as pessoas têm formações diferentes, como que você junta e faz o pessoal trabalhar junto? Tem uma questão fundamental, por isso comecei falando da tua liderança, que eu acho que é uma das questões que eu acho que os nossos prefeitos têm que ter muito claro, o papel do prefeito como liderança no processo de construção de políticas públicas é muito importante, ele mesmo deixar claro o que é importante, o que o Lula fazia, tudo o que ele ia falar, ele falava das três refeições por dia, ele falava da estratégia do Fome, dizendo o quê? Gente, a questão da Fome não é só lá do Graziano ou do Patruz, tem que todo mundo estar nessa, o Brasil sem miséria, o Brasil sem miséria, quer dizer, o prefeito tem que incorporar a agenda social como sendo estratégica, ela só vai ser central se tiver a liderança ali do nosso gestor principal. Agora, é importante que quando a gente sente para construir uma política integrada, ela seja feita desde o começo, não adianta uma área achar que vai coordenar a política e vai dar ordem para a outra. Você senta e vai dizer o que a área de saúde vai fazer, não diz. Então, tem algumas coisas que você tem que seguir. Primeiro, vamos sentar junto para fazer o diagnóstico junto? Senta todo mundo junto, faz o diagnóstico, reconhece o problema de forma conjunta. Depois, desenha o projeto conjuntamente. Como nós fizemos no Bolsa Família, o diagnóstico era comum, todo mundo chegou à conclusão de que essas eram as principais questões a enfrentar, desenhamos o projeto juntos, depois lançamos o projeto todo mundo junto, não porque um lança e o outro secretário nem aparece, não, todas as áreas juntas, depois monitora junto, depois comemora junto aquelas vitórias e aquelas conquistas. Então, essa eu acho que é uma das chaves do sucesso para que o processo de integração seja efetivo, não seja assim, eu saio um secretário e achar que vai dar ordem para o outro, chance zero de funcionar, tá, gente? Mesmo com a ordem. Então, tem várias coisas interessantíssimas que a gente fez, fazer junto, integrado, demora mais, às vezes, mas é mais sustentável, não chega no meio do caminho e dá errado, não, você já está todo mundo junto, todo mundo pega junto. O Bolsa Família eu acho que é o maior exemplo, o Brasil Sem Miséria também, a gente teve 120 ações no Brasil Sem Miséria, todas elas construídas em comum, sentava na mesa, fazia o diagnóstico, fazia. Agora, no município tem muita coisa bacana que dá para fazer, por exemplo, compras públicas. Eu quero incluir o pequeno, eu quero incluir a economia popular e solidária, eu quero incluir a pequena cooperativa, eu quero incluir a agricultura familiar. Como tem a forma melhor de você fazer isso do que garantindo que as compras públicas permitam que pelo menos uma parte disso vá exatamente para o pequeno, para o microempresário, para a cooperativa, para as associações de costureira, por exemplo, vai comprar material escolar, uniforme escolar. Vamos fazer com que parte disso, ao menos, isso é um processo de integração, você tem a área econômica se integrando com a área social, você tem que sentar junto para ver como vai fazer essa licitação, então tem um conjunto de políticas que a gente pode construir junto, essas políticas são muito mais sustentáveis, elas são muito mais fortes, elas são muito mais efetivas. Bom, o Patruso tem lá uma rinca de projetos interessantes que foram feitos exatamente com esse olhar, acho que pode nos dar vários outros exemplos também. Mas eu queria agradecer aqui, que eu já sei que é minha última fala, o privilégio de estar sendo moderado com você, minha querida e espero futura prefeita e nossa querida deputada, governadora, e com vasto currículo ficou aqui nos animando. Um beijo, Patrus, e um beijo, querida Bené. Mas tem que ir, hein? Patruso, seis minutos, como vocês trabalharam, acho que você já adiantou bem, como vocês trabalharam em Belo Horizonte, essa questão da integração de políticas sociais. Os dois têm já adiantado bem isso, mas... Nós vamos aprofundar, vamos voltando aos mesmos temas e tentando aprofundar um pouco mais, desafios, enriquecendo também a partir da intervenção muito boa que foi feita pela Tereza. Eu parto desse princípio que a Tereza colocou. Integração das políticas públicas, todo mundo fala, mas é difícil de fazer. Eu me lembro bem, Tereza, viu, Bené, que nós fizemos uma vez no Ministério do Desenvolvimento Social, até o Lula esteve presente na abertura, ele gostou, tanto que voltou para o encerramento. Nós fizemos um grande encontro internacional sobre desenvolvimento social. E um especialista da Suécia, o Palme, filho daquele saudoso primeiro-ministro sueco, Olaf Palme, um social-democratão, filho dele, especialista em políticas sociais, ele fez uma intervenção muito boa dizendo isso. Não, todo mundo é a favor da integração das políticas públicas, desde que seja sob o comando da sua área. Eu penso que exatamente assim. Então, realmente, há uma tendência das áreas, e até essa conta é legítima, é compreensível, há uma tendência das áreas de afirmar os seus espaços, a educação, a saúde, as políticas mais recentes, a assistência social, a segurança alimentar, a cultura. Então, realmente, promover a integração não é fácil. Por isso, eu penso que a integração deve se dar a partir de dois pontos fundamentais, temas, unificadores e espaços, que também integrem. Nesse sentido, os temas, eu volto a insistir, não vou me alongar mais agora por conta do tema, mas a questão do orçamento participativo, do planejamento participativo, é muito importante, porque as pessoas discutem a partir das suas comunidades os problemas relacionados com a comunidade, portanto, integrando as questões do ponto de vista territorial. E a experiência que nós vivemos em Belo Horizonte, que eu falei sobre ela, mas quero reiterar, porque eu penso que foi realmente uma experiência muito importante, mostrando a importância da questão temática, onde nós conseguimos, efetivamente, um grande avanço, já no início do nosso governo na prefeitura, foi a questão da criança e dos adolescentes em situação de rua. Todas as áreas começaram a trabalhar em função deles. Nós criamos uma escola especial para crianças em situação de rua. Nós fizemos um time de futebol de meninos e adolescentes de rua, até o Chico Boar, que foi em Belo Horizonte jogar conosco com todo esse time. A gente conseguiu reunir jogadores antigos, atletas que se aposentaram, e artistas, como o cara, não esqueçam, essa experiência magnífica do Chico Boar, que está lá conosco, no Independência, julgando contra o nosso time de adolescentes de rua. Na questão da cultura, nós criamos as experiências inesquecidas, Festival Internacional de Teatro, Teatro de Rua, Festival de Arte Negra, e procuramos integrar a meninada também nessas atividades culturais. Então, nessa integração das políticas, a partir desse tema central, é que foi possível. Então, eu penso, Tereza, incorporando inteiramente as suas preocupações, é difícil mesmo, mas eu penso que esses dois pontos são um pouco fundamentais. A questão territorial, e aí um outro tema que tem me mobilizado muito, não vou tratar aqui agora, porque é quando eu penso mais no Brasil, refletindo sobre um projeto nacional brasileiro, me mobiliza muito hoje, lançamos a frente parlamentar em defesa da soberania nacional. Então, as minhas reflexões sobre o futuro do Brasil, o Brasil pós-desgoverno Bolsonaro, no Brasil, retomando o seu encontro consigo mesmo, um dos temas que eu tenho trabalhado muito é exatamente essa questão do desenvolvimento regional, de potencializar as vocações, os recursos naturais e humanos das diferentes regiões do Brasil. Isso vale também, é claro, que num nível bem menor no campo municipal. O trabalho com as comunidades, é um espaço que você tem para que os problemas se encontrem, e você possa, então, fazer esse trabalho articulado. Mas eu quero, então, aproveitando esses dois minutos que me restam, agradecer muito a oportunidade desse encontro, lembrar, Tereza, também, com muito carinho, que na nossa experiência exitosa de Belo Horizonte, eu lembro com muito orgulho da experiência de Belo Horizonte, tanto que eu fui prefeito, depois foi o Céreo de Castro, que era meu vice-prefeito, depois veio o Fernando Pimentel, que foi o nosso secretário da Fazenda, a cidade reconheceu bem, deu um bom tempo de gestão petista em Belo Horizonte, mas uma referência que nós tivemos foi a gestão do Olívio Dutra, que você lembrou aí, em Porto Alegre. O primeiro dia do nosso governo foi gente nossa para Porto Alegre, já então o governo do Tarso, mas o extraordinário legado do Olívio foi a partir de Porto Alegre que nós pegamos as primeiras lições para implantarmos em Belo Horizonte o orçamento participativo. E quero também, Bené, deixar um abraço muito afetuoso para você, é muito bom ser coordenado por você, viu, Bené? Eu espero, então, que o povo do Rio de Janeiro seja muito bem coordenado por essa belíssima prefeita. Estamos aqui enviando as melhores e mais fortes energias e torcendo para que nós ganhemos boas prefeituras, entre elas, essa cidade que é um patrimônio de todos nós, né? Todos nós brasileiros temos, na verdade, duas cidades, a cidade onde nascemos, onde moramos e o Rio de Janeiro, que é uma expressão, uma extensão do coração de todos nós brasileiros. Então, tudo de bom para você, muitas e boas energias nesta caminhada e espero que nós possamos nos encontrar breve lá em Brasília assim que passar esse Covid, né? E nós retomarmos as nossas atividades normais. E para você também, Tereza, mais uma vez, um grande fraterno abraço, né? E também um abraço afetuoso e boas energias para as pessoas sintonizadas conosco que nós não percamos a esperança. Isso é fundamental. É que a gente esteja na luta certos, convictos de que mais dia menos dia nós voltaremos a... Continuaremos governando cada vez mais cidades e mais dia menos dia voltaremos a bem governar o Brasil e recolocá-lo no caminho da justiça, da paz, da liberdade e da esperança. Eu quero agradecer muitíssimo de ter recebido essa aula fantástica e extraordinária com duas personalidades marcantes no Brasil, porque o que foi feito não foi feito apenas para um ou outro governo, mudou-se o Brasil, mudou a relação das políticas sociais. Aliás, se criou políticas sociais nesse país, não foi apenas assistencial, mas políticas sociais, o que vocês colocaram nos serve como exemplo a perseguir, porque houve desenvolvimento, houve momentos de crise que o investimento exatamente nessa pobreza, nessa população, mudou, nós tivemos um desenvolvimento da economia local, fantástico, extraordinário, mudou o meio ambiente, mudou as pessoas por dentro e por fora. E as pessoas ainda sentem saudades disso. É por isso que essa formação do Partido dos Trabalhadores se faz importante e necessária para todas as nossas candidatas e candidatos, pré-candidatos e pré-candidatas, porque o nosso partido é isso. Nosso partido é um partido de formação, formação de ideias. E esse momento, todos os momentos são importantes, mas esse mais ainda, por tudo que nós estamos vivendo neste país. e esse país é feito com os municípios onde as pessoas convivem, onde elas moram. E vocês tiveram uma experiência fantástica, extraordinária. Na época, não sei se ainda já aumentou, mas trabalhando com 5.565 municípios. Não sei se ainda temos isso ou já tiveram algum desdobramento. Então, foi fantástico. que eu quero agradecer muitíssimo. Nesse encerramento, eu quero também cumprimentar aqueles que nos acompanharam, que você possa também conversar com seu amigo, sua amiga, levar essas ideias para adiante, porque são questões extremamente importantes que não cabem também apenas para aqueles que vão concorrer às eleições, mas para você, ser cidadão e cidadã que moram em uma cidade e que deve, como nunca, ter a responsabilidade de estar conjuntamente participando da execução dessas políticas no seu local de moradia. Então, portanto, nós agradecemos e aqui eu quero informar que nós continuamos essa jornada de formação. a nossa próxima live será amanhã, 10 de julho, eixo gestão ética, democrática e eficiente. como nós já extrapolamos do tempo, as considerações finais já foram feitas pelos nossos expositores, eu só tenho que dizer muito obrigada, um grande abraço e que tenhamos todos o restante de dia muito feliz. Minha querida ministra Tereza, um beijo grande no seu coração. ministro Patruz, muito obrigada, eu pretendo ter os dois aqui no Rio de Janeiro, bem breve, logo que passar essa onda. Obrigada. Beijo, beijo, conte comigo. Beijo, abraço. Obrigado. Abraço, tchau. Tchau.